Chama as piranha que gosta de sentar Vem novinha, safadinha, vem quicando sem parar Chama as piranha que gosta de sentar Vem novinha, safadinha, vem quicando sem parar Todo dia que acorda só pensa em sentar Na pica vem descendo, bem gostoso de um jeito que me instiga Pede pra pôr com carinho, com carinho Pede baixo na moral, não pode fazer barulho Quando tá em cima do pau Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 bem de boca Oba, 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 oba Novinha, lindinha Chama as piranha que gosta de sentar Vem novinha, safadinha, vem quicando sem parar Chama as piranha que gosta de sentar Vem novinha, safadinha, vem quicando sem parar Todo dia que acorda só pensa em sentar Na pica vem descendo, bem gostoso de um jeito que me instiga Pede pra pôr com carinho, com carinho Pede baixo na moral, não pode fazer barulho Quando tá em cima do pau Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 bem de boca Oba, 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 novinha, lindinha Canal funk, pra mim você é o mais pica danado Nardo! Lindo! Lindo! Obrigado.